A Alemanha anunciou nesta quarta-feira que autorizou os primeiros testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus. O país aprovou os testes involuntários de uma vacina desenvolvida pela empresa alemã BioNTech e o grupo americano Pfizer. O órgão que regulamenta o tema no país afirmou em um comunicado que o Instituto Paul Ehrlich autorizou os primeiros testes clínicos de uma vacina contra a Covid-19 na Alemanha. O Instituto destacou que a aprovação foi resultado de uma cuidadosa avaliação do risco e benefício da vacina. De acordo com o órgão regulador, este é apenas o quarto teste com humanos a nível mundial de uma vacina contra a Covid-19. Os testes clínicos acontecerão em uma primeira etapa com 200 voluntários saudáveis de 18 a 55 anos de idade. O Instituto ressaltou que esta é uma etapa importante no caminho para o desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes contra o novo coronavírus para a população da Alemanha e de fora do país.